Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês uma bolsa da Flambau, Flambau Outdoors, ok? Essas bolsas são muito práticas, tá? Ela vem com alças para transporte e vem com esses estojos aqui, ó. São dois estojos grandes, esse modelo é o menor, esse estojo tem várias divisórias que você pode definir o tamanho de acordo com o que você precisar. Deste lado aqui tem outro estojo menor, tá? Uma alça e você prende da seguinte maneira. Aqui do lado tem outra bolsa maior, olha aqui, vem com a alça para transporte, para você transportar e você pode colocar um objeto bem grande aqui nessa lateral. Essa aqui é a bolsa da Flambau, a menor que tem, tá? Essa é a menorzinha, que vem com duas bandejas grandes, médias vamos dizer, e uma bandeja pequena aqui na frente. Toda em zíper e toda em poliéster. Esse poliéster é resistente a água, tá? É isso aí pessoal, muito obrigado, até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!